Foi a Rosa Maria Pelegrini que teve a ideia de costurar máscaras para doar a quem está precisando neste momento. Ela mora no bairro Menino Deus, em Pato Branco, e em pouco tempo conseguiu a ajuda das vizinhas. Como a gente já é grupo de risco pela idade, eu me senti impotente em não poder estar na rua, auxiliando nas questões sociais. Aí, em conversa com a minha irmã, vamos começar a fazer máscaras, vamos. Aí eu postei no grupo aqui do pessoal do bairro e, gentilmente, a Silvia aceitou, do qual eu agradeço. A dona Irma aceitou, minha irmã aceitou. Nós não sabíamos costurar e também não sabemos muito. Não é questão de qualidade, mas é questão de prevenção. Assim que viu o convite no grupo do WhatsApp, a Silvia se prontificou a ajudar. E olha que ela nem sabia costurar. Fiz uma campanha para coletar cestas básicas no meu condomínio, mas isso terminou. E a minha intenção era continuar ajudando. Aí, quando entrei em contato com a Rosa, e ela me convidou, através do WhatsApp, que a gente tem aqui nas vizinhas, e eu, sem saber costurar, vim aqui aprender. E hoje aprendi a costurar e aprendi também a ajudar. A dona Neide tem 74 anos e é irmã da Rosa. Conta com alegria que já venceu um câncer e agora quer ajudar outras pessoas como puder. A irmã é costureira e tem ajudado as vizinhas a aprender a costurar. Resolveu ajudar porque teve dificuldade de achar máscaras no início dessa pandemia e viu o quanto elas são necessárias. Eu comecei porque eu precisava de comprar e não tinha. Não tinha nas farmácias, não tinha quem fizesse e vendesse. E eu comecei fazendo para casa. E daí elas me convidaram, digo, que coisa boa poder ajudar alguém. E assim a gente faz e doa para quem precisa. Elas se reúnem há quase um mês, três vezes por semana. Já confeccionaram mais de 250 máscaras. Reaproveitam de tudo. Aqui todo retalho é bem-vindo. A produção já está sendo encaminhada para a APAC, para a cadeia pública de Pato Branco, trabalhadores da coleta seletiva de lixo e, é claro, para amigos e familiares. Entre os objetivos deste grupo, está incentivar outras pessoas a contribuírem também, de alguma forma, a ajudarem quem mais precisa nesse momento. Vamos lá. Tchau.